Deputada cantora Maralina também está aqui com a gente para falar hoje aqui o seu posicionamento. Tudo bem com a senhora? Tudo bem e você? Tudo certo. O que a senhora pensa sobre esse debate aqui que evidentemente é bastante emotivo, traz as pessoas a refletirem um pouquinho sobre o amor ao próximo, sobre criança, adolescente, aqueles que estão sem o pai, sem a mãe, em uma casa. Como é que é para a senhora isso? É relevante, é importante, acredito que mostra hoje a casa aqui já super lotada, para tratar do assunto criança e adoção. Eu tenho um projeto de lei aqui que é a espera de um lar, a adoção tardia, que realmente as pessoas querem criança até 3 anos de idade e a gente trabalha um todo a criança. É emotivo, deixa a gente quanto mãe bastante emocionada, a gente gostaria de resolver o problema e a gente sabe que é um grande problema. Tem mais pessoas querendo adotar crianças do que realmente crianças disponíveis a ser adotadas. Mas não que o número de criança seja menor, ele é maior. Só que a burocracia de tudo isso, a maneira amorosa de ser levada através da nossa justiça, das nossas leis, faz com que essas crianças acabem se tornando adolescentes esperando um lar. Isso é muito importante hoje, essa audiência. Pode até parecer um contrassenso, o número de crianças ser maior que a demanda. Dá para a gente até pensar em oferta e demanda, mas a gente não está tratando de mercadoria, de um produto qualquer, a gente está tratando de vidas. E é por isso aí as exigências do poder público para que ocorra uma adoção também. Exatamente, porque existe um cuidado todo especial para que ele, de fato, vá para uma família que tenha o perfil e a responsabilidade de assumir esse grande compromisso que é a vida, a vida de uma criança que está sobre, naquele momento, os cuidados daquela família. Mas sabemos que se a gente trabalhar de um jeito, quem sabe, mais ameno, com mais responsabilidade, mas sem tanta burocracia, esses pais que estão há anos esperando essa criança, ela possa, de fato, dar a essa criança um lar. A criança não espera brinquedo no Natal, na Páscoa, tão somente. Ela quer um lar. Ela está esperando de presente um lar. A Assembleia Legislativa acerta em colocar esse debate a público, tornar cada vez os assuntos mais próximos da população? Exatamente. Eu acho que é o nosso papel, quanto parlamentares e essa Casa de Leis, é trazer esse assunto, que às vezes é tão delicado, mas à tona, para que seja, de fato, fomentado, comentado, e que venha as sugestões vindo da população, para que também nós possamos nos atualizar diante desse... Que eu não digo que é um problema, que é uma solução, né? Que é poder dar um lar a essas crianças. Muito obrigado, deputada. Obrigada a você. Deputada cantora Mara Lima, também participa aqui na Assembleia Legislativa, dessa audiência pública, que trata da adoção e também do apadrinhamento afetivo. E, na sequência, os parceiros dessa comissão serão diplomados. Eles poderão utilizar o selo da CRIAI, de empresa amiga das crianças, dos adolescentes, dos idosos e também das pessoas com deficiência.